MENTIZE 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 Comigo engrandecei ao Senhor Deus Exaltemos todos juntos o Seu nome Todas as vezes que o busquei Ele me ouviu E de todos os temores me livrou Vem, dize, ó minha alma, ó Senhor Não te esqueças de nenhum de seus favores Vem, dize, ó minha alma, ó Senhor Não te esqueças de nenhum de seus favores Vem, dize, ó minha alma, ó Senhor E todo o meu ser, Seu santo nome Vem, dize, ó minha alma, ó Senhor E todo o meu ser, Seu santo nome